Abre as suas bíblias comigo no livro de Esdras, por favor. O corpo que prospera, quando eu falo de corpo, estamos falando, não é o corpo que prospera porque malha, fica forçundo e bombadão, não, estou falando da igreja. A igreja que prospera, quando eu digo a igreja, eu digo a igreja como um todo e digo também a igreja que significa você como igreja. Então tudo quanto Deus falar contigo hoje, entenda, Deus está falando com a igreja e está falando com você também na sua particularidade. Nós vivemos, meus irmãos, momentos, eu estava acompanhando uma, bom, por muito tempo eu, não que reclamei, mas por muito tempo eu cheguei a dizer que não adianta a igreja crescer em número e não crescer em qualidade e não adianta a igreja parecer crescer pela quantidade de pessoas que frequentam. Quando eu digo igreja, estou dizendo a igreja de Cristo, não estou falando de um ministério. E a gente não fazia diferença nenhuma. A sensação que tenho como crente de berço é que em muitas ocasiões vimos às vezes uma quantidade muito menor de gente que se dizia convertida mas vimos um movimento muito maior Víamos um resultado muito maior e de repente nós crescemos em número, pelo menos em números, pelo menos aparentemente e quando se fala de crente, até entendo que devemos tomar até cuidado em falar sobre isso para não se dar a sensação que estamos com algum tipo de orgulho, não é? Mas quando se fala em crente, multiplicação de crentes nós temos de entender também que a qualidade do recinto, do local, da cidade, do país onde vivemos ela tem que crescer Mas hoje infelizmente a gente vê, é evidente que não são todos mas muitas pessoas que ao mesmo tempo eu estava, a questão de uma hora atrás vendo o testemunho de um rapaz que diz que luta, né? E o rapaz luta e bate, né? E eu fico imaginando como é isso Durand, Durand, quando se converteu ele disse, eu tenho que parar de lutar porque fica inconveniente eu dizer que amo o Senhor dando murro na cara dos outros Mano de Piedra o Panamê Agora tem um grupo que está lá, não, porque nós temos aqui o nosso grupo e a gente luta e a MMA e a gente bate mesmo, né? Tudo para a glória de Deus, né? E no final ele coloca lá infelizmente alguns se desviam e soltam um palavrão Então é a questão, meus irmãos de de repente nós entendermos o crescimento real do corpo Aleluia Você faz parte do corpo de Cristo? É uma pergunta Você faz parte do corpo de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo então é movido pelo cérebro Qualquer movimento do corpo É aqui, ó Aleluia Você acha que você faz isso se não tiver um comando do seu cérebro? Não Então eu quero falar sobre esse crescimento e entenda a igreja como um todo e você na sua individualidade como igreja Esdras Esdras, por favor Livro de Esdras Eu vou ler o capítulo 5 Um versículo só Mas eu vou passar bastante páginas da Bíblia Então não fechem a Bíblia que nós vamos sair de Esdras e vamos até Neemias falando só coisa boa para a gente crescer espiritualmente Aleluia Para a igreja do Senhor crescer de verdade Capítulo 5 Então Versículo 8 Nós estamos aqui tendo uma notificação que foi dada ao rei Dário Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá à casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras E aqui se fala da obra em andamento E já a madeira se está ponte sobre as paredes e esta obra pressuradamente se faz rapidamente e se adianta em suas mãos O versículo eu li para vocês entenderem uma obra em andamento Vamos resumir isso E eu vou ter que falar um pouquinho de Esdras e falar um pouquinho de Neemias Sem tomar muito tempo eu quero falar um pouquinho dos dois que não são homens eu diria que nós lendo a Bíblia os encararíamos como não que não fossem homens de Deus mas eu lendo a Bíblia eu entendo que muitos homens de Deus fizeram coisas que nós chamaríamos de mirabolantes ou seja Deus por intermédio deles fez coisas mirabolantes não é que Esdras ou Neemias chegaram um dia diante de um mar e disseram agora abra-te não não é que tipo assim como o profeta Elias e vamos aqui fazer a prova vamos subir ao monte quem é de Deus o fogo vai cair vai ficar tudo resolvido quem não é de Deus morre a espada personagens que nós poderíamos claramente colocar como heróis bíblicos não é que existe alguma mirabolância mas eles fizeram um trabalho maravilhoso porque edificaram em meio a grandes adversidades em meio a grandes problemas a oposição a adversidade nós temos no nosso dia a dia mas oposição é triste trabalhar no meio da oposição então eu gostaria meus irmãos que vocês prestassem atenção em algumas coisas que a Bíblia Sagrada vai nos remeter a uma reflexão e podem nos servir para ver a obra de Deus crescer a nossa vida pessoal também crescer nós crescemos em todas as direções serve para a igreja você é a igreja serve para você em qualquer direção da sua vida agora eu gostaria que vocês passassem um pouquinho as páginas da Bíblia para trás logo para o capítulo primeiro lembro a vocês meus irmãos que a cidade de Jerusalém estava nessa época uma ruína só era o templo era a cidade eram os muros estava tudo por terra e alguém precisava fazer alguma coisa era período de reconstrução houve um tempo que a sensação que nós temos é que as pessoas entraram numa zona não é de conforto mas de conformismo com a situação e dormiram um pouquinho e a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo primeiro era preciso restaurar era preciso crescer na questão da restauração e quero usar isso aqui para a igreja e às vezes coisas que parecem tão pequenas revelam para nós grandes segredos capítulo primeiro versículo cinco o primeiro segredo meus irmãos para o crescimento da igreja para o seu crescimento está aqui no capítulo primeiro no versículo cinco e então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém permitam-me dizer de uma forma resumida quando a igreja dorme nada pode ser edificado nada pode crescer primeiro segredo para você crescer em qualquer aspecto da sua vida e para que a igreja cresça é esse aqui deixar Deus despertar você seria exagero dizer meus irmãos que a grande maioria dos crentes do século 20 estão dormindo espiritualmente falando seria exagero dizer isso pessoalmente penso que não sei que muitos irmãos que estão aqui como eu já vivemos tempos em que a sensação que nós temos é que éramos muito mais despertados para a obra de Deus observem vocês que a Bíblia Sagrada está dizendo que todos aqueles cujo espírito de Deus despertou não está dizendo meus irmãos necessariamente pessoas que se sentem ou que se acham capacitadas pessoas que se acham a última bolacha do pacote não está dizendo pessoas que se acham influentes está dizendo aqueles cujo espírito de Deus despertou esses são os que o senhor levantou e colocou na direção da reconstrução e da restauração aleluia primeiro posso dizer segredo está aqui estar dormindo pode ser perigoso espiritualmente vimos meus irmãos conhecemos pela história da Bíblia por exemplo citaria um um candidato aqui que certamente nós o colocaríamos como um herói até certo ponto da sua existência que foi Sansão e Sansão gostava de dormir e o primeiro sono de Sansão não foi o sono no colo de Dalila não o primeiro sono de Sansão foi o sono do eu sempre falo no programa mensagens cantadas o sono do vacilão foi perder a sensibilidade espiritual foi deixar de acreditar no que Deus havia dito havia ordenado e havia deixado como norma foi caindo no sono espiritual até cair no sono de Dalila e muitas pessoas crucificam Dalila tem um hino acho que é espanhol que fala sobre Dalila que é até muito engraçado que o hino fica lá o pessoal cantando e embaixo mata Dalila não sei o que lá Dalila olha meus irmãos eu acredito que Sansão a responsabilidade foi 100% dele porque ele dormiu espiritualmente e acabou dormindo também fisicamente e acabou perdendo a presença do Espírito de Deus que o tornava forte a igreja precisa despertar aleluia glória a Deus a igreja precisa despertar acredito meus irmãos que nós como pastores às vezes somos cobrados e bastante devemos ser cobrados sim mas acredito que a responsabilidade não pode estar somente sobre o pastor porque o pastor não é o único membro do corpo não você faz parte do corpo ou você não faz parte do corpo há muito tempo Alceu Pires já cantava que membro de banco é prego e parafuso hoje em dia membro de banco você quer saber é esse plástico aí é esse pezinho de se você faz parte da igreja você é membro do corpo de Cristo você também tem com a sua devida porcentagem a sua responsabilidade perante Deus então levanta-te desperta-te você não pode continuar nesse sono quantas pessoas dormem tanto meus irmãos e vacilam tanto que muitas delas o sono é tão profundo que algumas parece que tem prazer em ver a ruína de congregações de igrejas e de ministérios e chegam a bater palma quando alguém cai quando algum ministério vai a falência como é que pode acontecer isso acorda aleluia aleluia você acha que você não tem responsabilidade individual como indivíduo você tem glória a Deus desperta-te quarta-feira passada nós fizemos um culto tão gostoso aqui na sede e fizemos um apelo e foi uma maravilha ganhamos muitas almas para o Senhor e eu dizia aos irmãos meus irmãos vocês que estão trazendo essas pessoas vocês que vão buscar em casa colocam dentro dos vossos carros alguns insistem em trazer essas pessoas podem ter certeza que a igreja como um todo será recompensada e eu também quero a minha parte mas vocês vão ter um galardão muito grande pelo trabalho individual que vocês estão fazendo isso serve para todos os aspectos da vida por que não falar por exemplo eu poderia falar de Jonas Jonas era outro vacilão vai para cá não eu vou para cá entrou num barco e era uma barca furada ia naufragar por causa dele teve que ouvir alguém gritar lá você dormiu acorda aí clama pelo teu Deus desperta-te você é membro do corpo de Cristo o corpo de Cristo não pode ficar estagnado não pode com essa frouxidão de alma com esse conformismo e uma vez mais eu digo nós como pastores temos a nossa responsabilidade nós pastores e aceitamos a nossa responsabilidade não é só sermos separados não agora eu estou bonito na cena porque agora eu sou pastor e tal nós aceitamos assumimos a nossa responsabilidade mas você também tem que assumir a sua e digo a você que você vai crescer em todos os ângulos em todas as direções da sua vida se você assumir essa responsabilidade e se despertar porque quando você se desperta espiritualmente muita coisa se aclara em todas as direções para você abra os teus olhos mas meus irmãos olha passe um pouquinho eu estou falando das questões individuais também no capítulo 3 é só um versículo que eu quero meditar para vocês como a igreja deve avançar embora tenhamos as nossas questões individuais no capítulo 3 do livro de Esdras nós lemos assim olha chegando pois no sétimo mês e estando já perdão e estando os filhos de Israel já nas cidades se ajuntou o povo o que mais? perdão? como é isso? como é isso? peraí deixa eu tentar entender aqui então se ajuntou o povo? o que que é isso? se ajuntou o povo e esse povo se ajuntou como um corpo temos a nossa questão individual aleluia mas temos de estar unidos glória a Deus glória a Jesus meus irmãos com toda sinceridade hoje eu estou com a vontade de falar a verdade que ninguém gosta muito de ouvir porque quando a gente a gente fala coisas que as vezes parecem tabu isso parece que dói nas pessoas e alguns chegam a classificar como verdades que doem meus irmãos verdades não doem o que dói é mentira eu pergunto a vocês união da igreja sinceramente faça-me um favor vai faça-me um favor união da igreja a igreja está unida? a igreja está unida? essa então não é a união que faz a força a igreja meus irmãos tem que se juntar como um só homem tem a sua individualidade mas tem que ser um corpo é evidente que existem pessoas unidas é evidente que existe um grupo que está ali do mesmo amor mas é evidente que existe muita gente meus irmãos que o que está fazendo na igreja é criar um verdadeiro cabo de guerra são grupinhos aqui são grupinhos ali é fofoca aqui é mexerico ali é espírito exagerado de santidade aqui é sal demais ali é falta de sal do outro lado e um fala do outro e olha quer saber de uma coisa? enquanto não houver a união que transforma a igreja num só corpo o satanás nem precisa atacar a igreja basta ele ficar de longe rindo da nossa cara é ruim falar isso, não é? mas eu acho que deve ser pior ouvir glória a Deus glória a Jesus lembra do corinho? somos um em Cristo somos um um só um só nós somos um? eu falei vocês que se interessam pelo corpo fazem parte do corpo vem ouvir essa palavra tem um grupinho que não não vai orar para expulsar demônio não vai orar por revelação ah não é só a palavra então eu não vou é você não vai para muito lugar acredito que você não vai para muito lugar e tem um lugar que certamente você não vai mesmo quem não gosta da palavra não gosta de Deus quem não gosta da palavra não gosta de Jesus Cristo não se edifica a igreja em revelação não se edifica a igreja em milagre e maravilha a igreja se edifica aqui na palavra aqui se não for aqui na palavra não adianta não vai a lugar nenhum olha meus irmãos igreja precisa de movimento precisa igreja precisa de repente de coisas quem sabe até novas pela própria demanda do nosso povo do século XXI talvez quem sabe mas meus irmãos igreja não pode se mover não pode sobreviver na base de revelação e na base de eventos que as vezes são tão vazios e uma alma sequer não se converte vamos passando as páginas para frente por favor como um corpo igreja unida essa é a igreja que vai ter progresso olhando todos na mesma direção sabe o que me causa estranheza meus irmãos as vezes lendo a bíblia a gente para e pensa vai doer isso também a gente para e pensa mas será que existem pessoas que não tem a inteligência de entender o porquê dessa palavra ou dessa a direção da palavra é tão simples aqui pior é que existem pessoas assim eu já diria a vocês meus irmãos que não é que é estranho mas se temos o Espírito de Deus aleluia você tem o Espírito de Deus não tem? se temos o Espírito de Deus existem algumas questões que não é que são interpretativas ou poderiam até ser mas a questão de nós acharmos a nossa interpretação a única correta e certa sendo ela particular essa palavra não pode ser de interpretação particularizada não quanto mais particular for a interpretação disso ou daquilo mais confusão vai ter menos teremos a possibilidade de ver todo um povo trabalhando como se fosse um só homem como se fosse um só corpo mas se meus irmãos precisam despertar os que dormem para que a obra de Deus siga para que a reconstrução aconteça e precisamos ser unidos tem um outro ponto importante você tem certeza que Deus chamou você para a obra tem ou não tem tem ou não tem eu por um determinado período da minha vida até experimentei hoje ali tocar meu Deus que dificuldade a perna já não obedece mais o comando e fica ruim teve um tempo na minha vida meus irmãos que na igreja eu era músico conheci a minha esposa como músico minha esposa se apaixonou pela minha guitarra depois por mim que guitarra linda eu já entendi a mensagem cada um tem que entender o que faz onde é que Deus te colocou as vezes nós vemos gente trombando em gente para fazer um determinado trabalho uma determinada coisa porque não sabe exatamente onde Deus as colocou e flancos estão deixando sendo deixados de lado sem preenchimento sem ninguém que faça nada isso é muito normal nas igrejas de hoje na nossa igreja especialmente tem muita gente que faz uma coisa e falta gente para fazer outras coisas também importantes comigo por favor agora no profeta Neemias capítulo 3 perdão capítulo 3 eu poderia ler o capítulo todinho mas não vou ler não vou ler só alguns levantou-se um sacerdote versículo 1 e edificaram a porta do gado versículo 2 junto a ele edificaram os homens de Jericó também ao seu lado edificou o Zacu filho de Inri podemos pular não vamos para o 3 a porta do peixe edificaram os filhos de Siná 4 ao seu lado reparou Maremote 5 ao seu lado repararam os tecoítas porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu Senhor 6 a porta velha repararam na joiada filho de e aí vai esses aqui tocam os que estão lá cantam esses que estão aqui alguns pregam os que estão ali trabalham no som glória a Deus glória a Jesus a obra de Deus meus irmãos ela tem de estar bem alinhada e você deve fazer parte desse alinhamento entendendo exatamente a posição que Deus te colocou se você é apóstolo é apóstolo ou seja pastor presbítero se você é profeta é profeta se você é músico é músico se vocês lerem meus irmãos o capítulo 3 vocês vão observar que cada pessoa estava fazendo o seu devido trabalho com os seus recursos o que sabiam fazer ou o que podiam fazer eles estavam fazendo você não vai perceber que aqui existe tipo assim a refaías deixou que ele estava reparando ali a entrada do peixe vamos supor mas de repente se meteu no trabalho do outro virou uma confusão só e não saiu nada nós estamos falando da reconstrução do tempo estamos falando da reconstrução da cidade agora estamos falando da questão dos muros estamos falando de reconstrução e construção ao mesmo tempo um outro segredo para que uma igreja prossiga é nós verificarmos a variedade de trabalho que existe entendemos onde é que nós nos encaixamos e que façamos a nossa parte glória a Deus que façamos a nossa parte se cada um fizer a sua parte todos vão se ocupar e quando todos estão ocupados em fazer alguma coisa para a glória de Deus para Deus muitas confusões são evitadas aleluia mas meus irmãos existe coisa mais triste de que gente batendo em gente todo mundo querendo fazer a mesma coisa vira aquela confusão e aí não sai absolutamente nada para que é que foi que Deus te chamou qual foi a razão o propósito que Deus te levantou onde é que Deus te colocou para e pense nisso uma coisa eu garanto a você algo Deus quer que você faça Deus quer que você faça alguma coisa não há lugar na obra de Deus para inúteis isso dói também um pouquinho mas que não tem lugar para inúteis na obra de Deus não tem no versículo 5 não sei se vocês repararam que a Bíblia Sagrada ela faz uma menção quando Deus chama Deus chama Deus chama todo mundo mas de repente a gente percebe que alguns nobres aqui resolveram não meter o seu pescoço ao serviço do Senhor sinceramente meus irmãos na obra de Deus não tem lugar para alguém que pense ser melhor que os outros ou se considere tão nobres que não possam fazer algum tipo de obra ou trabalho dentro da igreja citar esse versículo aqui existe essa particularidade nesse versículo é que tem muita gente que é realmente toda cheia de dodoizinho toda cheia de não me toque aí se eu não faço isso eu não faço eu vim para a igreja de Deus é amor em 1980 para 81 não é novidade para ninguém que eu vim de outro ministério faz trinta e tantos anos já falaram para mim não fala isso na igreja pode pegar mal pega mal nada na Deus é amor aprendi um corinho não importa a igreja que tu és estamos aos pés do calvário somos irmãos mudou? não mudou então preste atenção e eu vim para a igreja de Deus é amor meus irmãos e eu já cantava já tocava e também fazia um evangelismo era jovem comecei bem jovem e eu cheguei na igreja de Deus é amor e eu me lembro como se fosse hoje ali na 11 de agosto a igreja era pequenininha e eu passava vindo da minha igreja eu passava da igreja de Deus é amor e não tinha músico e me dava dó a igreja era cheinha meus irmãos e eu tinha dó que não tinha músico eu falei se Deus permitiu eu vim ajudar os irmãos aqui e eu cheguei lá tinha um presbítero que ele era bravo eu falei olha eu gostaria de ajudar ele olhou para mim e falou aqui na igreja eu vou ter não serve mas quase parecido o Lula mas nem para limpar banheiro eu falei Jesus limpar banheiro eu vou falei não pastor limpar banheiro sim sirvo sim vou limpar se o senhor quer que eu vá limpar banheiro eu vou e eu fui e os irmãos chegavam sabe que irmão às vezes atira para todo lado e faziam sujeira no chão já saia reclamando pera irmão tu faz isso na sua casa eu fiquei tão chato no banheiro que os membros exigiram que eu saísse do banheiro aí não dá vamos no banheiro aquele moleque vai ficar falando que eu fiz xixi no chão é claro não sou obrigado também ficar limpando xixi de pessoas eu era molecão então tu não serve para ficar no banheiro meus irmãos e aí fui é banheiro é porteiro e aparecer aqui na sede mundial já de bandeirinha lembra da bandeirinha que tinha vermelhinha e branca bandeirinha eu tinha um orgulho de ser bandeirinha glória a Deus glória a Deus aqui na obra de Deus meus irmãos nós temos de fazer o que Deus coloca na nossa frente para fazer temos de ter entendimento que é Deus quem está orientando Deus que está nos colocando ali mas o que aparece na nossa frente para fazer nós temos que atolar até o pescoço para fazer que é o serviço do nosso Senhor às vezes aparece em situações e às vezes aparece em situações de favoritismos também não, aquele irmão lá se converteu falaram que aquele irmão lá é influente não sei aonde então é o seguinte acho uma boquinha para ele não precisa ser cooperador não ele não precisa passar por porteiro não olha meus irmãos que bobagem não existe coisa mais gostosa do que a gente cumprir a hierarquia que Deus nos coloca para cumprir porque isso nos traz amadurecimento isso nos traz experiência dentro da obra de Deus tudo que Deus colocar diante de nós diante de nós para fazer vamos fazer naquele momento é o que Deus quer que a gente faça nós estamos sendo usados naquele momento para fazer exatamente aquilo e assim nós vamos crescendo e assim nós vamos chegando até onde Deus tem preparado para que cheguemos quando se pega atalho quando se corta caminho pode ter certeza que se está pronunciando desastres na vida de tanta gente eu vi muita gente meus irmãos se achar pobrezinho vi muita gente não querer colocar o pescoço ao serviço do Senhor e pegaram e fizeram atalhos cortaram caminhos e da mesma forma que subiram caíram e muitos nunca mais se levantaram se é para reparar a porta do peixe vai lá e repara a porta do peixe tem coisa boa também meus irmãos no versículo 12 não sei se vocês repararam também tem uma particularidade eu gosto de particularidades Salum filho de Aloés maioral da outra meia parte Jerusalém ele e as suas filhas edificadores glória a Jesus eu li uma matéria que quando não posso provar teologicamente dizendo ah isso aqui está na Bíblia não mas eu li uma matéria achei interessante que quando foi colocada diante das pessoas a situação dessas meninas para trabalhar isso é eu não é poderia dizer que não faz muita diferença devemos fazer o que temos de fazer e amém ah mas filhas filhas e numa conversa que teria acontecido por aí tipo assim esse rapaz teria dito a minha filha vale mais do que 30 homens cada uma delas tem lugar para todo mundo tem lugar para os nossos pais tem lugar para os nossos filhos eu não tenho filhas mas se tivesse filhas tem lugar para todo mundo às vezes se reclama do trabalho de irmãs de jovens crianças meus irmãos cada pessoa tem o seu devido lugar e cada pessoa tem o seu devido crescimento naquilo que faz parece que não mas cada pedrinha de areia que é colocada na direção do crescimento da igreja faz a diferença faz a diferença cada um faz o que tem de fazer e assim se prospera a obra de Deus mesmo que tenham os adversários cada um faz a sua parte e vai progredir em dobra de Deus passa só uma paginazinha para frente pelo menos na minha bíblia dê uma página só capítulo 4 do versículo 15 mesmo que tenham os adversários os inimigos quando o povo se despertou quando o povo se uniu quando o povo entendeu o posicionamento que Deus o colocou versículo 15 e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos que já os sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles todos voltamos ao muro cada um a sua obra aleluia e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças os escudos os arcos as couraças e os chefes estavam por detrás de toda a casa de ajudar quando a igreja está despertada quando a igreja está unida e quando cada um está fazendo a sua parte pode se levantar o inimigo que for a gente vai trabalhar por um lado e vigiar do outro é evidente que nós não usamos hoje lanças não usamos metralhadora revólver mas nós estamos falando da vigilância que se tem de ter nós vamos trabalhar grupos vão estar em vigilância outros vão estar em oração mas que o inimigo será vencido e a obra será realizada ah, isso vai acontecer isso vai acontecer a obra de Deus precisa de você como nunca precisou antes a obra de Deus precisa do seu trabalho o seu trabalho as pessoas podem até não valorizá-lo alguém pode olhar para o seu trabalho e falar mas que insignificância quem julga a insignificância ou não do seu trabalho não é o homem que está ao seu lado se Deus colocou você para fazer algo que parece tão pequenininho pode ter certeza que Deus sabe que aquele tão pequenininho precisa ser feito glória a Deus precisa ser realizado às vezes uma obra meus irmãos usam um contrapeso um contrabalanço algo para criar um equilíbrio e às vezes é algo tão pequeno tão insignificante que ninguém dá a mínima bola para aquilo mas sem aquilo uma obra pode ruir edificações que eram feitas para transporte de águas essas edificações usavam pesos e qualquer tipo de erro na medida dos pesos poderia fazer com que ou água de mais ou de menos acontecesse de cair no seu devido local e poderia romper todo o sistema e não é só isso quantas coisas são tão pequenas que parecem tão insignificantes mas sem aquelas coisinhas talvez o mecanismo não funcionasse o que você está fazendo você está fazendo para Deus eu estou aqui pregando talvez você olhe para mim e fale ah mas eu gostaria de estar lá às vezes nós olhamos você aí e dizemos eu gostaria de estar onde você está quer dizer pode acontecer eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer agora quando nós falamos às vezes em preparação de obreiros preparação de de jovens talentos quantas vezes nós explicamos aos irmãos vai chegar um dia que nós não vamos ter a força de pegar um microfone e fazer uma mensagem pregar meia hora vinte minutos então nós vamos estar de repente como orientadores como tutores como anciãos na igreja e será a vez dos mais jovens estarem pregando tudo tem o seu tempo tudo tem a sua hora no exato momento onde Deus te colocou faça o que Deus programou para que você faça e você será recompensado você será abençoado não só nas coisas espirituais vou dizer em todos os sentidos da sua vida mas meus irmãos às vezes nós estamos edificando nós estamos unidos às vezes nós estamos cada um no nosso lugar tal mas acontece uma coisa que muito tem acontecido acontece às vezes que palavras ruins às vezes a crítica às vezes uma uma coisa que é mesmo só para tirar a nossa paz sabe aquele e-mail que chega você abre o seu e-mail de manhã e vê aquela coisa puxa mas fizemos com tanta alegria isso e aquilo aparece uma pessoa e não fala nada de bom que aconteceu mas tem uma coisinha ruim para que a igreja continue crescendo ela tem de estar despertada ela tem que estar unida não é? tem que estar cada um no seu devido lugar e ela tem que estar preparada para vencer a crítica para vencer os do contra ainda bem que na igreja de 11 amor não existe crítica ainda eu não tinha preparado nada cômico hoje mas está aí ainda bem que no meio dos crentes ninguém critica ninguém ai perdoa pai não sei o que falo abra não abra já está aberto no capítulo 4 capítulo 4 vamos do versículo 1 até o versículo 3 tanto Neemias como Esdras né eles foram criticados foram a crítica é cruel meus irmãos e todas as pessoas que são gente que faz os fazedores todo mundo que trabalha não é que está sujeito a crítica cedo ou tarde serão criticados as pessoas não veem nada de bom que nós fazemos não é verdade você pode fazer um evento a gente fez evento de final de ano na minha opinião foi uma maravilha tudo bem movimentado bem arrumadinho nós trabalhamos aqui uns 5, 6 meses antes nos cansamos acabou a festividade a gente não aguentava nem andar tudo maravilha e não é que aparece 10, 15, 20, 30 que não falam nada do bom que acontece mas de repente escreve lá no final é porque serviram café sem açúcar dá uma raiva não dá uma raiva vamos falar é como seres humanos aqui dá uma raiva aqui dá uma raiva não dá esse celebra não teve café grátis se eu mandar para a igreja dos lutadores lá vamos lá capítulo 4 e sucedeu que ouvindo Sambalat que edificávamos o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falando na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse perdão e falou que fazem esses fracos judeus já ouviu alguma coisa parecida esse povinho esse crentinho aí crentinho certamente não conhece o nosso Deus crentinho nós somos verdadeiros monstros no bom sentido é claro mexeu com esse crentinho aqui mexeu com o Deus desse crentinho aqui com esse crentinho aí mas é assim sempre é assim não é trabalho pode ser o mais bonito mas está ali o inimigo sempre pronto para tentar acovardar você acovardar para que o crescimento não aconteça e sinceramente meus irmãos olha que esse espírito de Deus que houve na vida de Neemias quando eu digo esse espírito essa atitude a atitude de não se acovardar que esteja na sua vida porque certamente quando você entender o projeto que Deus tem para realizar por teu intermédio você começar a realizá-lo e as coisas começarem a aparecer bem e Deus começar a abençoar pode ter certeza que vai aparecer gente assim mas quem é esse daí e olha você que aquele olhar assim de desdém né Tito aleluia alguns olham para o seu trabalho e é aquele diáconozinho lá que que é isso aqui aqui no nosso português faz uma zombaria com esses fraquinhos quem são permitisse-lhes ah isto sacrificarão acabalou num só dia vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas é porque os muros da cidade haviam sido queimados queimados algumas muitas casas enfim era uma zombaria e juntamente com o tal de Sambalá estava este outro tal de Tobias a edificação vou traduzir para nós a edificação de vocês é tão forte mas é tão forte mas é tão forte que se encostar um cachorro nela ela cai isso é de desanimar qualquer pessoa é ou não é mas essa é a crítica do crítico vazio e bobo e está assim na igreja meus irmãos está assim tudo que se faz às vezes nós vemos a mocidade faz um trabalho fica bonito lindo maravilhoso mas sempre tem aquele espacizinho é mas não sei parece que eu vi uma jovem ali que sei lá não sei eu achei que não sei lá que era a pele dela não é daquele jeito não, não sei o obreiro vai lá edifica trabalha ele planifica executa uma obra maravilhosa não é verdade aí aparece o opositor mas isso é fogo de palha isso é daqui uma semana ele já diz não é e o pior meus irmãos é que esse tipo de sentimento se nós não tomarmos cuidado ele pega a gente também tinha um grupo aqui que veio de outro país e quando veio de outro país a família inteira chegou os meninos Pedro Luiz vai se lembrar disso os meninos chegaram tudo vestidinhos pareciam que eram tudo pastorzinhos tudo pequenininhos assim pois a mocidade se juntou lá e falou quero ver se eles vão aguentar seis meses desse jeito aí começa uma torcida para os meninos se escorregarem não é? não que a gente está dizendo que criança tem que ser eu estou dizendo que é o tipo de sentimento que se a gente não cuidar pega na gente porque nós parece que temos essa natureza de querer a gente parece que não tem a capacidade de elogiar um bom trabalho parece que a gente não tem a capacidade ou a coragem de dizer para o irmão parabéns meu irmão parabéns querido pastor do trabalho que o irmão fez foi excelente mocidade olha foi de arrepiar foi uma bênção que vocês fizeram parece que sempre a gente fala não foi uma bênção mais sempre tem aquele porenzinho agora é claro que a situação aqui dos inimigos do povo de Deus era uma situação ridícula né vai cair tudo vocês não vão conseguir pegar o que foi queimado e refazer de novo olha aí vai vir uma raposinha vai derrubar esse muro de pedra quem são esses fracotes? quando você ouvir algo parecido dentro da linguagem do século 21 levanta a cabeça aleluia e faça o que Deus te mandou fazer não tem capeta usando quem quer que seja que possa impedir aquilo que Deus está colocando na sua mão se você assim quiser temos de vencer meus irmãos esse espírito que está tomando conta você abre eu não abro mas você às vezes recebe tantas coisas assim por e-mail você abre às vezes redes sociais o que mais você vê é gente criticando uma a outra é crente achando um jeito de colocar defeito no trabalho do outro a cantora vai e canta tem as suas questões tem lá o comentário duzentas mil pessoas falando mal daquele irmão falando mal daquela irmã existem pessoas que erram fazem coisas erradas mas quem não erra e não faz coisa errada dá a primeira pedrada não estou abrindo espaço aqui para dizer vamos ver ai temos que ser eu diria exaltados do nosso erro não é isso que eu estou dizendo é claro que nós podemos selecionar uma coisa e separar de outra coisa mas a verdade meus irmãos é que nós não podemos nos deixar ceder quando a crítica vier e também não podemos criticar aqueles que trabalham gente que faz merece consideração gente que faz merece consideração quem não faz nada nunca vai cometer nenhum tipo de erro quem não faz nada nunca vai fazer alguma coisa que de repente não dá certo agora ser um criticão de plantão não pode acontecer e quando o criticão de plantão estiver criticando você levanta sua cabeça e continua a obra aleluia continua fazendo continua fazendo continua fazendo a obra é de Deus você entendeu que a obra é do Senhor Deus colocou na sua mão vai, siga adiante vai chegar alguém e vai falar coitadinho do obreirinho coitadinho do irmão coitadinho do jovenzinho não esquenta a cabeça não aleluia eu acho que quando Davizinho seria o futuro reino eu acho que quando ele falou não gente esse gigante aí eu vou derrubar aleluia eu acho que estava todo mundo minha opinião estava todo mundo lá deixa eu falar o menino entregador de marmita vai lá o marmiteiro e os irmãos dizem vai pra casa vai pra casa vai pra casa é um perigo vai pra casa estou falando não vou derrubar eu acho que aqueles soldados mais parrudos esse aí vai derrubar ele foi lá em nome do Deus vivo e fez a obra não para não para não para então observe você quer crescer com a sua igreja e quer ajudar a obra de Deus a crescer quando digo obra de Deus estou dizendo obra de Deus você é corpo você faz parte do corpo então desperta-te em nome de Jesus Cristo desperta-te eu entendo meus irmãos que nós devemos ter a quantidade com qualidade é evidente que sim desperta-te Deus chamou você porque tem algo para fazer por teu intermédio igreja do Senhor avançamos como muita gente porém como se fôssemos um só que nos unamos esteja unida igreja unida mas mesmo unida entendendo que fazemos parte do mesmo corpo saibamos a nossa condição individual e façamos o que Deus colocar na nossa mão deixa o irmão fazer a parte dele aleluia glória a Deus 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 você entende o que Deus colocou na sua mão quando o criticão aparecer confia no Senhor que não vai cair nada confia no Senhor que não vai acontecer ah coitadinho coitadinho de quem não faz a obra de Deus quem não faz a vontade de Deus é assim que o corpo prospera é assim que a obra de Deus prospera Deus confia no seu trabalho para que esse trabalho triunfe siga adiante glória a Deus não é tudo meus irmãos mas é um pouco daquilo que nós podemos trazer para o crescimento do corpo para o crescimento da obra que fatalmente vai atingir todos os ângulos da sua vida cresça e apareça a igreja glória a Deus glória a Deus eu sei que tem gente aqui que já ouviu coisas eu sei que tem irmãos aqui que começaram uma grande obra e ouviram coisa tipo assim isso aí um pouco de palha liga não não liga não faz o que Deus mandou você fazer a recompensa vem do Senhor aqui está lá e aqui está aqui também aqui também tem muita coisa que Deus tem nas suas promessas que você poderá desfrutar fartamente e prossegamos como vencedores sempre que Deus abençoe vocês é um pouquinho meus irmãos a igreja precisa de crescer ou seja a igreja precisa crescer a igreja precisa caminhar e você tem que se sentir parte disso quem está parado espiritualmente aí diga eu não precisa dizer não vamos ficar de pé desperta-te 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 e aquela coisa de viver no passado é que o tempo não me permite né aquela coisa de ficar no passado pra sempre ah mas antigamente antigamente esquece o antigamente passado já se foi daqui um segundo já é futuro vai mudar de atitude vai fazer levanta sua mão agradeça Senhor meu Deus obrigado Senhor obrigado Senhor meu Deus nós queremos na presença do Senhor realizar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos nós temos confiança a Deus que o Senhor haverá de nos orientar nos dar forças para resistir toda maledicência toda crítica nós queremos ser fazedores ó Deus a sua igreja é composta de gente que faz desperta meu Deus esse que está dormindo nesse momento desperta desperta Senhor meu Deus para que a sua obra possa ser realizada desperta desperta meu Deus desperta nessa noite mesmo faça queimar esse coração faça queimar essa alma agora Senhor essa vida para que nós possamos assumir ó Deus o nosso compromisso como um todo também individualmente entender a nossa partícula daquilo que devemos fazer e não olharmos para o desânimo para as pedras para as muralhas para os empecilhos que o inimigo venha colocar em nosso caminho desperta o teu pombo Senhor meu Deus desperta a tua igreja desperta corações que dormem espiritualmente desperta meu Deus desperta porque nós precisamos e o Senhor venha o sábio ó Deus de pessoas que realmente possam fazer a sua obra com sinceridade com honestidade visando a Deus vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer levar a palavra de salvação as vidas edificar vidas levantar caídos tudo para a salvação das almas desperta Deus dá-nos união que nós possamos ó Deus entender que temos as nossas particularidades mas devemos ser unidos ah Senhor meu Deus Senhor meu Pai nós queremos a força do Senhor queremos a força do Senhor para vencer Senhor toda a diversidade não é que nós queremos ó Deus coisas somente extraordinárias nós não queremos ó Deus eu diria nenhum tipo de traçado de herói mas nós queremos fazer edificar em meio a diversidade o que o Senhor tem nos mandado fazer tantas vidas ó Deus estão aguardando talvez uma palavra que o Senhor colocará em nossa boca e queremos nos sentir responsáveis por isso Senhor por essas vidas por essas pessoas Senhor meu Deus seja conosco Senhor seja com o seu povo seja com a sua igreja em nome de Jesus Cristo seja conosco Senhor em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém ainda de pé meus irmãos louve a Deus meus irmãos louve a Deus olha você que está desviado reconsidera a sua posição você que não se entregou para Deus ainda entrega o teu coração para o Senhor ainda hoje agora mesmo muita coisa vai mudar existem coisas na nossa vida meus irmãos que não poderão andar não poderão prosperar a não ser que nós tenhamos a presença de Deus na nossa vida está desviado reconcilia-te agora quer entregar-se para o Senhor entrega-te agora entrega a tua vida confia no Senhor entrega o seu ser por inteiro ao Senhor e deixa Deus agir em você deixa Deus cuidar de você você vai prosperar com a obra de Deus e você vai prosperar em todas as direções da sua vida que Deus te abençoe que Deus te guarde digo assim comigo meus irmãos a paz do Senhor Jesus mais uma vez a paz do Senhor Jesus mais uma vez a paz do Senhor Jesus